Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre a reportagem. Vem cá, olha bem essa imagem. O que te lembra? Sim, exatamente. Eu quero saber se você passa algum tempo jogando online. Então esse controle, né? Você já conhece de longa data. E isso faz com que te faça uma segunda perguntinha. Os games podem influenciar o comportamento do jogador? E mais, o que isso tem a ver então com reportagem? Tem muito? Olha só que legal essa reportagem da CNN Brasil. Video games se tornam ferramenta para movimentar turismo global. E aí, na linha fina, os jogos eletrônicos já conseguem reproduzir as sensações de visitar outros países e culturas. Será que vai chegar o dia em que trocaremos o turismo real pelo virtual? O que você acha? Então aqui eu tenho um link do YouTube para você, como dica, visualizar exatamente isso. O templo de Keshula, que é citado aqui no texto, em que descreve como está sendo o game. Olha que bacana! O carro esportivo desliza em velocidade espontânea pelas ruas apinhadas de casinhas coloridas de Guanajuato. E em possíveis poucos minutos atinge o arco do cabo São Lucas, passando casualmente pelo caminho, né? Pelo templo de Keshula. Então você vai olhar aqui em Teotihuacan esse templo. Você pode acessar aqui para ver, ok? E o que é uma reportagem? Ah, professora, uma reportagem é um gênero jornalístico. Sim! O que mais? Ele é não literário, ele é vinculado em meios de comunicação, como que é? Jornal, revista, televisão, internet, rádio, dentre os outros. E o que mais ele tem? Elementos que não são encontrados na notícia. Porque enquanto a notícia relata o fato em si, a reportagem amplia. De que maneira? Trazendo um levantamento de dados, entrevistas com testemunhas, especialistas e análise detalhada dos fatos, por exemplo. Então a reportagem vai ter mais foto, vai ter gráfico, vai ter um completo acervo para fazer o quê? Aprofundar o conteúdo. Prof, e a estrutura da reportagem? A estrutura, olha só, título ou manchete, linha fina ou subtítulo. Na prática, ó, videogame se torna ferramentas para movimentar turismo global. O título, a manchete em letras maiores. E a linha fina complementando esse título. Outras partes são o lead, que claro, estará presente ali no início, respondendo perguntas como? Como, onde, quando, por quê e quem? Então, geralmente o que vai acontecer? A manchete, a linha fina e o primeiro parágrafo, trazem essas respostas do lead. E o corpo da reportagem caracteriza-se pelo desenvolvimento em si, apontando todos os pontos relevantes ao assunto abordado. Nesse vídeo, falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!